Hoje você vai aprender uma deliciosa massa de pastel super fofinha, que desmancha na boca e você pode fazer qualquer tipo de recheio que dá certo nela. Claro que além da massa, eu vou ensinar um recheio especial que eu amo muito e eu aposto que vocês vão gostar. Convido vocês a me seguirem em todas as redes sociais, YouTube, é só digitar Alex Granig na busca. Facebook aqui na busca também, Alex Granig. E no Instagram, arroba Alex Granig. Agora que vocês já me seguem em tudo, vamos lá. Em uma panela, nós vamos começar colocando uma colher de sopa de azeite. Deixe esse azeite esquentar por um minuto. Acrescente dois dentes de alho picadinho. Uma cebola pequena, picada. E vamos deixar dourar. Em seguida, você vai colocar 500 gramas de carne moída. Deixe dar uma seladinha. E acrescente meia xícara de chá de azeitona. Meia xícara de chá de salsinha e cebolinha. Pimenta do reino, a gosto. E com a espátula, você vai cortando aqui sua carne para ela ficar em pedacinhos pequenos. Aí, é só deixar cozinhar até ela secar toda a água. A água que solta da própria carne. Agora, em uma vasilha, coloque 500 gramas de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Esse é aquele fermento para bolos, tá? Junte uma colher de chá de sal, 70 ml de óleo e 300 ml de leite, acrescentando aos poucos. Coloca um pouquinho, mistura sua massa, coloca outro pouquinho, mistura a massa, vai indo e não esquece do like. Depois que você colocar todo o leite, você percebe que já não dá mais para misturar lá na vasilha. Ficou complicado. Então, com suas mãos devidamente higienizadas, você vai passar para uma bancada já com farinha, para não grudar a massa. E vai dar uma leve sovadinha. Percebeu aqui que a sua massa já está lisinha, já está pronta. Você não precisa deixar ela descansar, tá? Nós vamos tirar pequenas porções. E vamos abrir com a ajuda de um rolo. Abriu, coloque o seu recheio, no caso aqui é carne moída, mas pode ser qualquer tipo de recheio. Recheio de queijos, pode fazer um pastel especial aí com ovo, pode fazer um de frango catupiry, enfim, o que sua imaginação mandar. Vamos pegar a ponta da nossa massa e fechar o nosso pastel. E com uma faquinha, nós vamos modelar aqui, tirando o excesso de massa. Depois, com a ajuda de um garfinho, nós vamos selar essa massa. E está pronto o nosso primeiro pastel. Faça isso com toda a sua massa. Quando tiver tudo pronto, já deixa um prato reservado com papel toalha do lado e o óleo tem que estar quente. Faz o teste aí, joga um pedacinho de massinha, se começar a borbulhar já está quente. E aí você pode começar a fritar os seus pastéis. E esse daqui é o resultado final, meu Deus do céu. Isso com o cafezinho da tarde fica um espetáculo. A massa fica bem macia, desmancha na boca. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Bye, bye.